Senhores, público de casa, a minha amiga Vivian, boa tarde. Amigos de Plenário, TV Câmara, redes sociais, boa tarde. As políticas públicas são ferramentas que dão embasamento para a realização de ações que irão garantir à população serviços e obras para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Hoje, meus amigos, será votado um projeto de minha autoria que define algumas ações para uma política pública de saúde que atingirá as pessoas comportadoras de epilepsia. No dia 26 de março, domingo passado, foi realizado, foi comemorado o Dia Mundial da Epilepsia, a data exata da importância de informação à população sobre esse transtorno que, no mundo, afeta mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, a cada um em 100 pessoas tem epilepsia. Apesar das formas de desenvolvimento da epilepsia serem conhecidas, 50% dos casos, a causa é desconhecida. Ou seja, 50% das pessoas que têm epilepsia a desconhecem. Mesmo com cerca de 70% dos casos serem facilmente controlados, ainda existe muito preconceito e falta de informação sobre o assunto. Daí, daí que nasce a importância de uma política de saúde que trate a conscientização sobre a epilepsia. Espero que meus amigos de plenário aprovem esse projeto e o município possa realizar uma política de saúde que atinge também os portadores de epilepsia. E outra coisa, Sr. Presidente, é um comunicado muito importante para a população da comunidade do Corrego do Paiol. Enfim, uma boa notícia para vocês. O meu amigo, o meu amigo, o deputado estadual Dorgal Andrada, está me enviando um recurso de R$ 150 mil, através de uma transferência especial para a aquisição de uma tão sonhada caixa d'água para atender os moradores da região. O reservatório deverá dobrar a capacidade de armazenamento. Ou seja, hoje, no Corrego do Paiol, tem duas caixas d'água de 25 mil litros cada. E, por incrível que pareça, Sr. Presidente, está danificada. Há mais de cinco anos em vir fazer reparo nessas duas caixas d'água. Elas não aguentam mais esses reparos. Então, o reservatório deverá dobrar a capacidade de 50 para 100 mil litros. E mais, a Copasa, através de uma parceria com o governo do Estado e a SEMAD, vai fazer uma perfuração de mais um posto artesiano, que irá atender toda a comunidade do Corrego do Paiol. Depois de 30 anos de espera, consegui, com o deputado estadual Dorgal Andrada, esse benefício para a comunidade. Que são duas caixas d'água de 50 mil litros cada uma. demanda esperada há muitos anos por essa comunidade. E, com o mesmo recurso, o deputado Dorgal Andrada estarão realizando a reforma da Praça Céus, no bairro Nossa Senhora das Graças, que fica em frente ao posto de saúde do bairro. O prédio funciona, o CRAS e os recursos de informática. Será reformada também, Sr. Presidente, e reativada o ponto de apoio da Polícia Militar e as quadras de peteca da praça. Eu quero deixar aqui o meu caloroso agradecimento ao deputado Dorgal Andrada. Dorgal, você pode ter certeza que Divinópolis o reconhecerá pelo esforço em ajudar a nossa cidade. E não posso deixar também de agradecer e de parabenizar o competente secretário de agronegócio, o Gustavo Mendes, pelo empenho, pelo carinho que está tendo com a nossa comunidade rural. E parabenizar também o prefeito Gleison pelo empenho, pelo carinho que vem tratando a nossa cidade, a nossa querida Divinópolis. Sr. Presidente, o que eu tenho por hoje? Muito obrigado pela sessão da palavra.